Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vocês estão vendo aqui logo no início a finalização desse vídeo Eles já estão banhadinhos e a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo aqui na panaria Pet Com a Iúlia, ela vai mostrar pra gente todo o banho, o passo a passo, dicas, enfim Vai ser muito legal esse vídeo, então fica aí e confere esse banho maravilhoso Pessoal, a gente está aqui com a Iúlia, aqui da padaria Pet Que vai mostrar pra gente, explicar um pouquinho aqui sobre o banho Tem várias coisas diferentes, né? Tem E ela vai falar mais um pouquinho aqui Oi, tudo bem? Meu nome é Iúlia, eu sou o grúmer da padaria Pet Fortaleza Eu vou explicar coisas diferentes do nosso banho da padaria Pet E a primeira coisa, a gente tem cromoterapia, isso é luz calmante Às vezes cachorro chega muito ansioso, não gosta de tomar banho A gente usa esse luz azul pra acalmar o bichinho Outra coisa, a gente usa água morna Água morna a gente recomenda pra cachorros filhotes, pra cachorro de pelo curto e pra gatos também Terceira coisa, a gente usa a Pure Shower, que tem um filtro Esse filtro, filtra todo o cloro e todos os metais pesados Pra deixar pelo do seu bichinho mais macio E outra coisa, com certeza, a gente tem todo o amor do mundo pra banhar seus pets Uma das coisas que eu já vi assim que eu entrei aqui É que eles trabalham com a linha Perigol, que é uma linha muito boa também E aí ela já estava me passando aqui um feedback das linhas que tem aqui, né? Eu já tinha avaliado, a primeira que eu vi aqui foi a de peles sensíveis Porque o shih tzu é muito alérgico, né? Então a gente usa muito, se preocupa muito com essa questão da alergia De produtos pra peles sensíveis E eu já vi que tem o Perigol de peles sensíveis E ela estava me explicando das máscaras e não o diferencial de cada uma Então, a gente usa aqui produtos Perigol Que normalmente é shampoo neutro Que a gente dá banho em todas as raças, todo tipo de cachorros, até alérgicos Sem problema E outra coisa, a gente tem umas máscaras bem especiais Por exemplo, máscara de ativadora de volume Pra pelagem fluffy, tipo poodle, tipo spitz Se você quer deixar pelos do seu cachorro ainda mais fofo A gente usa esse tipo de máscara E outra coisa, como você sabe, a pelagem dos spitz Ele precisa muita atenção, muita escovação Às vezes resseca demais Então a gente usa a máscara reconstrutora Que a gente deixa para 10 minutinhos Aí depois, enxaga de água Pra deixar a pelagem ainda mais bonito Pessoal, a gente já está pegando aqui algumas dicas Porque como vocês sabem, um shih tzu é danado para fazer nó, né? Se não cuidar direitinho E o floquinho, ele está... Não vi nenhum nó nele, mas aqui na cabeça ele está com um nozinho bem aqui, ó E aí a gente estava com essa dificuldade, eu e o Felipe para tirar Porque é uma área muito sensível A rasqueadeira, a gente está tirando muito nó com a rasqueadeira Mas aqui a rasqueadeira não entra, né? E aí ela estava me passando aqui algumas dicas Eu já estou aqui com o arsenal dela Gente, a rasqueadeira é uma ferramenta ótima Mas lembra que ela também quebra pelo do cachorro Quando tem muitos nós, você abre, você usa um, por exemplo, algum fluido Você abre com fluido, mas ela também quebra O que eu recomendo, essa escova de pino longo Eu recomendo usar todos os dias escova de pino longo Porque ela não vai quebrar nenhum pelo, nem longo, nem curto Ela entra muito bem, ela não machuca o cachorro, ela é muito macia E se você escova todos os dias como escova de pino longo Você nunca, nunca vai ter nenhum nó no seu shih tzu E outra coisa, shih tzu e outros aços tem muitos problemas, muito sujeiro aqui no óleo O que eu recomendo, quando você dá banho, limpar com shampoo, massagear, tirar sujeira Depois você usa esse tipo de ferramenta, escova de pulgas, chamada Aí depois você limpa e penteia essa parte e tira toda a sujeira Que aí o pelo vai estar molhado e vai facilitar, né? É, tem que ser já limpo com shampoo, já molhado E toda a sujeira vai ser molhada e vai sair muito rápido Você vai se surpreender com isso E agora o Flavinho aqui tá se preparando pro banho, né? Ele vai ter toda a terapia dele aí no banho agora Só que tem primeiro uns procedimentos que tem que ser feito antes de partir pro banho, né? Então, a gente começa o nosso spa com o exale Primeiro eu olho se tem algum tipo de alergia Se cachorro tá com óleo inflamado, com o ouvido inflamado Sempre tem que dar um cheiro Se cachorro tá com botite, algum tipo de problema A gente sempre recomendo passar com o veterinário Que a gente também tem aqui na padaria Pet Pronto, o ouvido todo rosa Sem problema, sem o cheiro ruim Perfeito, pronto Pronto, a gente corta a linha, a bolinha Bem rapidinho Pra não incomodar Pronto, a gente corta a linha Agora é a vez da Mandy Agora que o trabalho começa Pra secar esse pelo Vai demorar, eu falei Se você puxa o lacinho acima ele quebra muito pelo E essa parte vai ser mais, mais crescer Vai soltar aqui na frente Por isso, melhor cortar Ela muda muito Pelo o quê? Ela muda o semblante dela quando ela vai tomar banho Ela fica triste Ela é dela Ela tem o semblante todo agitado E a linguinha E se mexe ainda Quando ela vai tomar banho Ela fica calma, parada Bem-vindo Meu lindo Não, rapaz, bonito Muito bonito Você é bonita Você é bonita E aí E aí E aí E aí Pessoal, enquanto a Mandy tomou banho A gente tá aqui fora Conversando com a Juliana Que vai já A gente vai já gravar outro vídeo pra vocês Mostrando aqui a loja Um pequeno spoiler E ela, quando eu saí, ela tinha feito esse lanche, gente Pra Mandy, pro Floquinho O Floquinho tá aqui, ó Louco, 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 louco No pós-banho dele O que você quer? Aqui é biscoitinho Aqui é brigadeiro Aqui é brano de chocolate E aqui é uns bolinhos de maçã E patê de carne com frango Tá bom, vamos lá Esse é o de maçã Esse é o de maçã Meu Deus E passam o patêzinho Vamos passar, vamos passar Esse aqui é de chocolate Esse é o brownie, né? Mostra aqui pra câmera Esse aqui é o brownie O patê é 100% natural Agora vamos com o brigadeiro, Florentino Aprovou também o brigadeiro Gente, olha esse bolo que eles fazem aqui Aí esse daqui, o tema é o próprio cachorro Olha as fotinhas do cachorro É o Dom O bolo com os brigadeiros, né? Olha que lindo Olha, se me der um brigadeiro desse aqui Sem dizer que é de cachorro Tá muito lindo Tchau, tchau Tchau Música Pessoal, e lembrando que a gente tem um cupom lá na Padaria Pet, tá? Então tudo que vocês viram nesse vídeo aqui, vocês tem 5% de desconto no banho, na tosa, nos produtos. Então vão lá na Padaria Pet e aproveitem bastante. Pessoal, acabamos de chegar em casa depois de um spa day, né, que esses meninos tiveram. Como vocês podem ver, a mente tá aqui relaxadíssima. E a gente trouxe lá na Padaria Pet algumas coisas. Mostra agora não, né? Mostra pra gente. A gente vai fazer só no próximo vídeo, tá pessoal? Vou dar aquele suspense pra vocês, sabe? Mostrar uma coisa só, tá? Uma coisa muito legal. Pipoca! Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia das coisas que a gente trouxe aqui pra mostrar pros meninos. Mas vai ter sorvete, vai ter cerveja, enfim. Vocês vão ver num próximo vídeo aí, eles provando essas iguarias. São iguarias, né? São novidades, né? Novidades, é. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês. Os meninos tiveram um spa day. Eu não tive um spa day. Então eu estou cansado. Mas gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui pra ajudar bastante a gente. Comenta aqui, nem que seja um emoticon, coração. Comenta pra ajudar a gente. E vão lá na Padaria Pet. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau, pimpolhos! Tchau! 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 Tchau!